3 3 4 5 5 6 7 7 9 11 E agora você já conhece que vocês erraram. Nosso erro foi derrubado. Já não sei o que é o Jorge, não sou o Foxy. Nosso erro ficou com o Jorge. E aí, opa, de novo? Desculpa. Se você me fizer seu favor antes do teu jantar, sim, claro, você não viu, mas eu gostaria de você assim, mas se você me encontrar. Mas que você tá ouvindo? Por que você me derrubou? Não, não. Não. Não, não. Não, não. 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 Você tá ouvindo? Não. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal. 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 E aí se inscreva no canal. E aí 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 E aí